É com enorme alegria que a Orquestra com Espírito convida toda a gente a assistir ao concerto de Ano Novo que promete ser especial. A bilheteira do Teatro Municipal Sá de Miranda abre às 15 para assistir a um concerto com bastantes surpresas que está programado para às 17 horas. A entrada é gratuita, mas obriga o certificado de vacinação e teste negativo à Covid-19. A Câmara Municipal de Viana do Castelo vai providenciar ao público testes que poderão ser realizados gratuitamente no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários em frente ao Teatro Municipal. A semelhança do ano anterior nós vamos apresentar um programa que cumpre a tradição daquele que é o concerto de Ano Novo, que foi um concerto que foi, digamos, criado na Áustria e em Viana. A tradição é fazer basicamente valsas e polcas de Johan Strauss. É o compositor, normalmente, a figura destes concertos é sempre a família Strauss. E nós vamos apresentar aqui vossas bastante famosas e tudo música muito alegre e com um espírito muito vivo e com esperança. Vamos até ter algumas brincadeiras bastante cómicas, espero, para agradar e para alegrar o público. Creio que é um concerto muito especial, muito bem disposto. Tenho completa certeza que as pessoas vão sair daqui muito, muito alegres e esperançosas num novo ano. Claro que há estas situações do Covid, que esperemos também que se resolvam e que haja aqui uma forma de facilitar a vinda das pessoas ao concerto. E eu queria fazer um especial apontamento aos adeptos do Vianense, do clube de futebol, que nós vamos envolver aqui um bocadinho de uma forma bem disposta e com todo o respeito do Vianense. E quem for adepto do Vianense também será um concerto especial para essas pessoas. O concerto do Ano Novo insere-se na programação do município, aqui no Teatro Municipal de Sá de Miranda. E está, naturalmente, alinhado com aquilo que é uma estratégia de programação cultural do Conselho. Naturalmente, celebrando também aqui o novo ano, 2022. É, naturalmente, também um sinal de esperança para a época que vivemos, profundamente condicionada pelas normas sanitárias em vigor e também por um recrudescer da pandemia do Covid-19. Mas é também, simultaneamente, como digo, um sinal de esperança, porque estamos a fazer este evento com um ambiente controlado, com cumprimento daquilo que são as normas emanadas pelas autoridades de saúde e também com cumprimento rigoroso por parte dos participantes e, neste caso, dos músicos. Legenda Adriana Zanotto